Então, eu estou aqui hoje para te mostrar um dos louvores mais tocantes na minha vida, né? Porque você que está aí do seu lado, aí a sua família está do seu lado, você que está sozinho aí, você precisa de um lado, escute esse louvor que vai tocar no seu coração. E eu também quero agradecer a vida da grande cantora Lili Barros. Eu sou a fã número um dela, eu gosto muito dos louvores delas, eu gosto de todos, mas ela é minha fã predileta. Eu vou cantar o louvor, você medite na letra desse louvor, amém? Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu sabor Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lazário ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aqui o que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remova minha velha Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu sabor Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados O Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove minha velha Remove minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me engues para vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a Tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove minha pedra Transforma minha vida Transforma minha vida Aleluia Glória seja lá no Teu nome, Jesus Remove minha pedra Remove minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Amém Que Deus toque no seu coração E se Deus permite um dia Que Ele realize o meu sonho De ser uma grande cantora Amém